Neste verão, a Rede Economia está com ofertas quentíssimas pra você aproveitar ainda mais. Tomate R$ 3,98, cebola R$ 3,89, alho a granel R$ 15,98, melancia, repolho verde, pepino ou mamão formosa R$ 2,48. E tem mais economia! Laranja-pera, pimentão verde, beterraba ou berinjela R$ 2,98, baol a 100 R$ 22,98, arroz máximo R$ 21,95. Rede Economia, tudo pra você economizar mais! Obrigado!